O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado este mês, destaca a importância da mulher à frente do próprio negócio. E o Brasil tem histórias. São mais de 10 milhões de empreendedoras. E o Brasil tem histórias. E em Belo Horizonte, a empresária conta que buscou novos olhares e oportunidades em cada desafio, o que deu certo. Ludmila lidera um grupo com mais de 500 mulheres que se ajudam e buscam novos caminhos dentro do empreendedorismo. Eu queria poder mostrar a minha ideia para o mundo. Eu queria poder falar do meu jeito, ter a minha expressão mostrada. Eu queria que as pessoas pudessem ver o que eu penso, a forma como eu penso. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, aquela ali é a Ludmila, é o meu jeito de ser. Eu queria deixar a minha marca no mundo. Então, o empreendedorismo me deixa fazer isso, colocar a minha marca no mundo. O protagonismo das mulheres à frente de empresas e projetos cresce em todo o mundo. Em 2014, foi criado, inclusive, o Dia Mundial do Empreendedorismo pela ONU. As Organizações das Nações Unidas e o Brasil acompanham essa tendência. Conforme uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, 55% das empresas brasileiras passaram a existir, enquanto CNPJ, nos últimos três anos. No ano de 2022, o Brasil alcançou a marca inédita de 10,3 milhões de mulheres à frente de um empreendimento no país. É o maior número da história, de acordo com o estudo feito pelo SEBRAE. Ainda conforme esses dados, 34,4% do total de donos de comércio no Brasil são mulheres. Minha família é toda empreendedora, então eu vivo nesse meio de loja, de shopping, desde muito tempo. Sou paulista, aí depois fui para Belo Horizonte. Agora estou aqui em Valadares desde 2015. Eu gosto. Eu vim aqui, fui ser professora, virei coordenadora, montei em 2019 o restaurante japonês. Passamos pela pandemia, que é uma fase difícil para quem é empreendedor. Agora montamos o café ano passado, está completando um ano. E é uma área que eu gosto muito, assim. Eu fico muito tranquila em transitar. Tranquila é uma loucura todo dia, né? Porque a gente, segunda a segunda, você está trabalhando, a gente não tem folga. Mas é uma atividade que me traz muito prazer, porque cada dia é um desafio novo, cada dia é uma coisa nova. E é o mosquitinho que a gente fala do empreendedorismo que cutuca a gente. Para essas empresárias, ser mulher nesse mundo dos negócios pode até ter um grau a mais de dificuldade. Mas é aí que se mostra que de sexo frágil, a mulherada não tem nada. Eu acho que a questão da mulher é essa questão da casa, né? Que você tem que fazer isso tudo. Eu sempre fui, estudei, fiz pós, mestrado, aquela confusão. E tem a casa, e tem as crianças. E você fica preocupado que um machucou, que isso. A gente tem, assim, por mais que meu marido seja muito companheiro, a gente divide muitas atividades. Mas a mãe é a mãe, né? Quando chora, é a mãe. Então, eu fico, às vezes, eu me sinto um pouco... Ah, hoje eu só consegui levá-lo na escola e não consegui levar no karatê. Hoje eu fui ver a apresentação de jazz só de uma, não da outra. Então, essas coisas eu acho que é a parte mais difícil de lidar com essa vida de empreendedora. Toda mulher que está em casa e que fala assim, eu não posso, eu não vou fazer, ela pode fazer. O empreendedorismo dá a ela essa ferramenta. Ela pode sair da bolha. Ela pode deixar a marca dela no mundo. Então, eu já estive no seu lugar. E o potencial extraordinário é esse lugar para você. Eu deixo aí a minha porta aberta, inclusive, para essa mulher. Parabéns.